Ó Já que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho Ó Vai Oxi Oxi Cadê o tan-tan-tan-tan? Ó o beat envolvente, ó Vai O Pedrinho tá de volta aí, que fique bestiante É isso aí, já está comigo, então fica bestiante O Pedrinho tá de volta aí, que fique bestiante É isso aí, já está comigo, então fica bestiante Uma coisa diferente, certamente acontece Uma coisa diferente, certamente acontece É isso aí, já está comigo Quando eu canto, o palo estremece Quando eu canto, o palo estremece É isso aí, já está comigo Mano, eu canto, o palo estremece É isso aí, já está comigo Mano, eu canto, o palo estremece Uma coisa diferente, certamente acontece Uma coisa diferente, certamente acontece É isso aí, já está comigo Mano, eu canto, o palo estremece O Pedrinho tá de volta aí, que fique bestiante É isso aí, já está comigo Então fica bestiante O Pedrinho tá de volta aí, que fique bestiante É isso aí, já está comigo Então fica bestiante Uma coisa diferente, certamente acontece O Pedrinho tá de volta aí, que fique bestiante É isso aí, já está comigo